Olha o coronel botando o cartoneiro alado, ele tá aparecendo aí também. Explu, vamo aqui, explu! Moleque é foda! Moleque é foda! Moleque é foda! Você tá com o menu! Ah, como é que se oculta? Moleque é foda! Moleque é foda, pô! Moleque é foda! uar o coronel botando o coplo. No chão deu dinheiro. Colocou buraco, manipula. Minhaность... Obrigado